olha só gente que bacana praia do paiva né essa outra visão panorâmica aqui né veja que bacana mesmo eita que visualização fantástica viu que bacana mesmo né pode ver volte sempre ao cabo de santo agostinho reserva do paiva veja aí pessoas passeando né bicicleta veja que lindo aí nessa orla marítima aqui da praia do paiva certo se vem daqui já descida da ponte os carros já descendo para tomar seus destinos aqui e veja que visualização vislumbrante panorâmica linda realmente as coisas que deus faz e que o homem também faz interagindo com a natureza e para gerar um resultado muito magnífico vocês estão vendo aqui né aqui a visualização no vislumbrante do mar né criação de deus né criação de deus veja lá se crista está vindo se aproximando passando aqui na sua área peculiar e vemos aqui como já falei carro descendo ali da ponte e veja lá que coisa linda que visualização realmente fantástica né estou aqui já descendo para pegando esse pedaço aqui de terra né que vai dar acesso exatamente a uma visão oceânica panorâmica vislumbrante é tudo realmente fenomenal sabe pode ver que coisa linda estamos aqui chegando aqui nessa praia praia do paiva veja ali que tem já atenção atenção aqui na atenção de perigo né pessoa que vinha para essa praia aqui não vá arriscar entrar não porque o tubarão aqui não dá mole não ele pode realmente também atacar então você tem que ter suas cautelas que a praia colina está explicando ali né que a área sujeita ataque do tubarão cuidado também risco de afogamento né você vem aqui só para reajustar momentos né isso aí é bacana veja que lindo aí a praia né ao lado aqui você vê a área aqui da prática de esportes né para quem gosta de praticar esportes veja que lindo pessoal fantástico essa é a praia do paiva veja lá é bacana é é possível que você que tá vendo esse vídeo né até esteja numa área mora até numa região que não seja apanhado pelo mar né aí você vai dar aquele desejo já se eu tivesse nessa praia mas veja que beleza né praia do paiva citado cabo de santo agostinho estado de pernambuco brasil é isso aí é uma das praias aqui do nosso brasil do brasilzão do brasil que deus terra abençoada que deus também deu para que nós pudéssemos viver e desfrutar dessas maravilhas crianças aqui tomando banho no mar né certo crianças ondas aqui empoladas né e aqui você pode ver lá longe pessoas pescando de molinete tá o ciclista ali só apreciando na bicicleta sentar assim escorado na bicicleta assistindo ver aqui é pessoas que estão aqui no guarda-sol no guarda-sol dessa sombrinha aqui não queria chamar né amparado aqui estava tomando banho agora estão parado para fazer um lanchezinho e você tá ouvindo o barulho das ondas né que coisa linda né é isso aí aqui é genial maravilhoso fantástico é tudo realmente extraordinária dimensão visualização que você tá vendo aqui ao longe você pode ver você verá que a extensão é grande que vai outras conexões de praia né é isso aí pessoal eu não sei se você eu tô gravando vídeo não sei se você aqui dá para perceber que lá no fundo do mar eu tô vendo aqui a primeira vista um dois três quatro cinco e seis navios mas tem mais tem mais bom vários navios ali né criança ainda entrando na água aqui ó vários navios aqui bem ao longe não sei se no vídeo vai dar para perceber mas pelo menos daqui estou vendo a olho nu é os navios aqui fazendo suas trâmites né tá vendo que coisa linda é isso aí cidadão aqui sentado aqui desfrutando aqui sabe na beira da praia certo veja aí que lindo esse amigo aqui é bom dia amigo como é seu nome jazó é é você mora aqui mesmo eu sou visitante e aí que tá achando dessa praia muito boa maravilhosa paisagem muito linda uma praia limpa bacana onde as crianças podem ficar à vontade tomando seu banho muito boa mesmo muito bem aí tá o testemunho aí vivo aí de um de um dos que estão aqui frequentando aqui a praia né para realmente também desfrutar dessa maravilha é isso aí pessoal fica até o próximo vídeo aí e deixa o resultado esse momento grande abraço para vocês fica com deus tchau